Oi, gente! Liliana Otagliatti com vocês. Nós vamos agora dar seguimento aos nossos vídeos sobre colagem. No vídeo anterior, nós demos uma introdução no que seria a colagem da técnica Straight to Wire, que preconiza o posicionamento dos breques no centro da coroa clínica. E nesse vídeo, nós já citamos pra vocês a importância de utilizar algumas regrinhas quando nós temos variações anatômicas de tamanho dentário. Uma delas é quando nós temos dentes do mesmo grupo, por exemplo, incisivos, lateral e central, pré-molares, primeiros e segundos prés, com tamanhos diferentes, anatomicamente diferentes. E em pacientes, especificamente, que têm sorriso alto, ou seja, mostram uma faixa de gengiva ao sorrir, é muito importante que ele tenha não só o nivelamento das margens incisais, mas também o nivelamento da porção cervical. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar com vocês sobre o nivelamento cervical, como ele é feito e quais são os cuidados que nós temos que ter pra realizá-lo. Vocês vão ver que isso vai ajudar demais na finalização dos casos de vocês, em pacientes que têm sorriso alto. Ok? Fiquem com o vídeo aí com vocês e, se tiverem alguma dúvida, deixem lá nos comentários que a gente conversa a respeito. Tá bom? Fiquem aí, então, com a apresentação. Bom, vamos lá, então, conversar sobre colagem pela margem cervical. Quem assistiu os meus outros dois vídeos, perceberam, escutaram já eu falar sobre essa margem cervical, então, agora nós vamos explicar efetivamente como a gente faz isso, tá? A colagem pela margem cervical, ela é própria de pacientes que têm sorriso alto, ou seja, o paciente sorrindo espontaneamente, a gente pode até pedir pra ele forçar um pouco, pra gente observar melhor, ele mostra 100% dos dentes anteriores, superiores, e mais uma faixa gengival, né? Então, como ele tem essa exposição, é muito importante não só o nivelamento das incisais, mas também o nivelamento da porção cervical desses dentes, pra que fique com um sorriso esteticamente agradável. Se nós temos pacientes com supos baixo, ou seja, que não mostram a faixa gengival e nem a cervical dos incisírios, mostra menos do que 100% desses dentes, esse nivelamento cervical perde totalmente a sua importância, porque daí o paciente nunca vai mostrar a região superior cervical, então a gente só privilegia realmente o nivelamento das incisais, tá? Esse paciente especificamente, ele tinha recebido um tratamento com uma placa de Howley e o outro profissional apertava o arco de Howley pra verticalizar os incisivos, só que como é um aparelho móvel que não tem nenhum controle vertical e também o arco de Howley, ele pressiona mais fortemente os incisivos centrais, acabou acontecendo uma extrusão e uma verticalização apenas dos centrais, ficando os laterais dos caninos pra trás, numa outra altura. Além disso, a gente percebe que o incisivo central, ele tem um tamanho grande em relação ao incisivo lateral. E por esse paciente tendo um sorriso alto, vale a pena fazer o tratamento ortodôntico dele, alinhando e nivelando, mantendo e prestando atenção no nivelamento da margem cervical além da incisal, pra que a gente obtenha um bom resultado estético do sorriso do paciente, uma melhora desse nivelamento, né? Então como é que a gente faz isso? Primeiro a gente precisa saber o que é a normalidade, tá? Então um sorriso esteticamente agradável é considerado quando nós temos as margens cervicais dos incisivos centrais na mesma altura vertical das margens cervicais dos caninos. E os incisivos laterais, pela sua morfologia, eles ficam com a sua cervical deslocada de meio a um milímetro em relação à linha do nivelamento dos incisivos centrais e dos caninos. Quando que eu vou decidir se é meio milímetro e quando que eu vou decidir que é um milímetro? Tem pacientes que têm incisivos laterais compridos quase do tamanho de um incisivo central. A altura dele é quase do tamanho do central. Então esses laterais que são maiores, a gente deixa apenas meio milímetro abaixo da linha. Para laterais que são um pouco menores, a gente então mede um milímetro a menos. Tá certo? Então como é que nós vamos sabendo da importância desse posicionamento? Então os caninos na mesma altura dos incisivos centrais e os laterais de meio a um milímetro a menos. Nós vamos fazer essa medição na hora da colagem do brevet, tá? E assim então conseguir o nivelamento pela margem cervical. Então como que nós vamos fazer aqui esquematicamente primeiro e depois a gente vai mostrar clinicamente, tá? Eu vou escolher dos seis dentes anteriores, aquele que mais me agrada em forma e tamanho. Tudo bem? Lembrando que toda vez que a gente faz o nivelamento pela margem cervical, pressupõe um procedimento estético restaurador na finalização. Porque pressupõe que nós estamos nivelando as cervicais, então aqueles dentes que estão com tamanhos alterados vão ficar desproporcionais. E aí depois nós vamos ter que fazer esse procedimento restaurador estético. Se o paciente não quiser fazer, então nós vamos nivelar pelas incisais e vai ficar nivelado na cervical. Tem jeito, tá? Então nós vamos escolher aquele que mais nos agrada em forma e tamanho. Neste dente que eu escolhi, pode ser qualquer um dos seis, eu vou posicionar o brequete do jeito que nós falamos no vídeo sobre colagem no aparelho straight wire, ou seja, no centro da coroa clínica, na porção mais proeminente da coroa em cima do EVCC, ok? Aí, vamos supor aqui que eu escolhi o elemento incisivo central superior direito, o 11. Depois que eu posicionei o brequete e fotopolimerizei, eu vou pegar um compasso e vou medir a distância do brequete que eu colei até a margem cervical desse dente. Lembrando que a gente deve desconsiderar ou descontar quando o dente tem retração gengival, ok? Considerar só a coroa mesmo, tá? Aí eu vou pegar esta medida do brequete até a cervical e eu vou repetir essa medida na colagem do outro incisivo central e dos caninos. Então aqui, essa setinha vermelha, eu fiz a minha medição. Essa mesma medição eu vou usar, vou posicionar o brequete do outro central, medindo a altura do brequete até a cervical. Eu vou desconsiderar a altura do X em relação à incisal. E vou repetir essa medida para os caninos, ok? O que vai acontecer então? Quando nós passarmos o fio e ele nivelar os dentes, essas margens cervicais vão ficar alinhadas porque os brequetes vão alinhar e as alturas até as cervicais serão as mesmas. E aí eu vou tirar meio milímetro ou um milímetro, né? Da medida do meu compasso, que seria a setinha azul, e vou colar os incisivos laterais, tá certo? E aí passa o fio, eles vão sofrer movimentações verticais, até que os brequetes fiquem alinhados na mesma linha, e aí eu vou ter então o nivelamento pela margem cervical, que vai provocar muitas vezes desnivelamentos incisais. Então é muito importante que a gente oriente o paciente, informe a ele que, para que a gente consiga uma boa estética de alinhamento dos dentes anteriores, privilegiando a margem cervical, vai ter um desnivelamento da incisal. Muitas vezes até durante o tratamento ortodôntico, a gente faz uma reanatomização provisória desses dentes, para que não fique tão feio até o final do tratamento. Então olha aqui, por exemplo, uma paciente, uma senhora já, que teve desgastes incisais por uso da oclusão, por contato oclusal, por bruxismo, né? E a gente observa que o incisivo central 11, ele é muito maior do que o 21, certo? E o 12 é muito menor do que o 22. O 13 é maior do que o 23. Então houveram desgastes com o passar do tempo nessa paciente, que ela tem, apesar dela ter, ó, central 11, 21, 22 e 23, relativamente bem alinhados no ponto de vista incisal, a margem cervical está completamente desnivelada quando a gente compara com o parâmetro que nós mostramos, certo? Então vamos lá. Se eu for colocar essa proporcionalidade em cima dessa paciente, a gente percebe, olha, o tanto que eu teria que aumentar esse 21, o tanto que eu teria que aumentar esse 23 e até diminuir um pouco o 13 para deixar mais proporcional do ponto de vista de um sorriso, de uma curva de sorriso, certo? Então essa paciente, eu vou alinhar e nivelar, e ela tem um sorriso alto, ela mostra a gengiva, né? Que é a persona que nós estamos falando aqui. Então nós vamos colar, fazer uma colagem pela margem cervical nessa paciente, para que a gente possa, então, delinear um outro nivelamento cervical. Olha aqui, ó, se eu passar aqui na altura da cervical do 13, olha onde vai passar, como ele passa mais alto em relação aos incisílios. Então não são só os laterais que são pequenos que precisam incluir, os centrais também precisam incluir. Não serão só os laterais que precisarão de reanatomização, de uma estética final. Os centrais também, tá? E aqui também tem desgaste, aqui esse dente tem retração, então ele não parece ser tão pequeno. Então aqui dá para a gente ver o desnivelamento das margens cervicais e também da curva do sorriso. Se eu pegar as cúspides do canino e desenhar uma curva, ó, então esses centrais, eles precisariam ser aumentados tanto para cervical quanto para oclusal. Na colagem, eles vão sofrer uma intrusão relativa aos caninos, e isso vai gerar um desnivelamento incisal que vai necessitar de uma reconstrução estética, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Eu escolhi lá o dente 11, que eu considerei ele o mais bonito, né? Do ponto de vista de tamanho e forma, que combina mais com a minha paciente. Então esse paciente, eu peguei e medi o tamanho do incisivo, deu 12 milímetros, então eu vou colar exatamente no centro. Então, consequentemente, se eu usar o centro do brect como referência, eu vou ter um X aqui, até a cervical, de 6 milímetros. Eu posso usar o centro, como eu posso usar a base, tá? Tanto faz. Aqui eu usei o centro, então 6 milímetros. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa medida de 6 milímetros, vou copiar a colagem do 21, e vou copiar a colagem dos caninos, tá? Vou copiar a colagem dos caninos. Olha lá. Ok? Aqui eu acabei considerando um pouco da retração, pra não ter que mexer muito nesse canino. E os laterais, a gente resolveu tirar 1, em vez de 1,5, porque eles são menores, são laterais pequenos. Então, os laterais eu vou colar com uma altura do brect até a cervical, de 5 milímetros. Ok? Então, olhando esses dois centrais, dá pra perceber bem, ó. Quando a gente passar o fio aqui, esse central vai subir, vai intruir, esse vai descer. E aí, as margens cervicais vão ficar niveladas, consequentemente, esse nivelamento incisal vai desaparecer, vai criar um degrau aqui, vertical, tá? Que vai exigir, olha, que o degrau já começa a se formar aqui, ó. Começa a se formar. E aí, a gente vai passando o fio, vai alinhando, nivelando. Olha o degrau aqui se formando. Ali, novamente, né? As margens cervicais começam a esboçar um alinhamento melhor. E a gente deve evoluir, pelo menos, gente, até o 0,20 de aço. Ou um retangular 17 por 25, por exemplo. Por quê? Porque se eu ficar num fio muito levinho, ele vai fazer uma diferença, um degrauzinho. Mas não tudo, né? Não vai fazer toda a movimentação. E eu preciso que os dentes exerçam toda a movimentação pra que eles cheguem na posição final. Então, eu preciso preencher esse slot, tá certo? Então, é aqui, durante o tratamento, o paciente estava muito incomodada com o degrau que tinha formado. Foi feita uma reanatomização provisória pra deixar já os dentes mais compatíveis. A gente já observa aqui uma grande melhora nesse nivelamento cervical. Tá certo? E esse aqui é um outro exemplo de uma paciente que também, olha, no sorriso dela, a gente percebe que ela tem um sorriso alto. Então, ela mostra 100% dos incisivos e mais uma faixa gengival. E a gente observa que o dente 12, o 11, tem tamanhos muito discrepantes e que o 11 é maior do que o 21. O 12 menor que o 22. Nessas pacientes, assim, eu fiz questão de colocar essa paciente pra chamar atenção pra uma coisa importante. Às vezes, a gente foca só no nivelamento cervical e se esquece de olhar como é que tá a gengiva desse paciente. Porque eu posso fazer o nivelamento cervical, mas eu tanto, assim como eu vou desconsiderar a retração gengival, eu preciso também verificar se não há hiperplasia gengival. Então, eu preciso fazer uma sondagem, né? Por exemplo, aqui nesse 12, eu vou colocar uma sonda periodontal, fazer uma sondagem pra ver se eu tenho o dente aqui embaixo. Porque, às vezes, só de você tirar a gengiva, você já faz esse nivelamento cervical. Tudo bem? Então, às vezes, a gente faz as duas coisas. Faz o acerto gengival mais o nivelamento cervical. Então, aqui, ó, essa é a imagem da foto da documentação dela. Eu vou passar, fazer uma sondagem tanto nesse lateral quanto nesse central, ó. Pra ver o quanto que eu posso tirar de gengiva aqui. Além disso, se mesmo assim eu considerar que existem diferenças, eu ainda posso fazer o nivelamento pela margem cervical. Se tiver hiperplasia gengival, é até interessante que se faça essa correção antes do tratamento autodôntico. Pra que você possa fazer a polagem pela margem cervical considerando o tamanho real do dente. Né? E não aquilo que nós estamos enxergando. Então, aqui a gente dá pra ver esse desnivelamento. Percebam que a altura do canino direito tá muito mais alta do que do canino esquerdo, aqui também tem um erro de inclinação. A altura cervical do incisivo central superior direito tá mais alta do que o esquerdo, assim como o lateral esquerdo mais alto que o direito. Então, a gente vai arrumar isso fazendo a colagem, tá? E aqui a gente observa a diferença de altura, né? Do 11 em relação ao 21. Olha lá. Então, ó, depois que a gente fez a colagem, né? É baseada na margem cervical, a gente percebe que os dentes já estão mais alinhados em cima e olha o degrau que formou aqui, ó. Por intrusão desse incisivo. Se você olhar atentamente, você vai falar ah, mas essa margem gengival não tá exatamente na altura. Não tá porque ela vai fazer uma gengivoplastia aqui. Então, aqui tem uma hiperplasia gengival, aqui também tem uma hiperplasia gengival. Tirando essa parte, essa hiperplasia gengival do 12 e do 21, a gente tem o nivelamento da margem cervical. E aí, depois, ela precisa fazer o ajuste estético, tá? Então, como eu disse, muitas vezes a gente tem que fazer as duas coisas. Tem que fazer uma plastia gengival e o nivelamento pela margem cervical, certo? Principalmente quando a gente tem dentes desgastados, tá bem? Então, aí, depois que foi feito, a gente percebe isso que a gente tem que avisar o paciente, ó. Que vai ficar desnivelado na incisal por causa do nivelamento cervical. E aí, depois de feita a remoção do aparelho, ter feito a gengivoplastia e ter feito a plastia com resina composta. Então, a gente percebe uma outra qualidade de nivelamento cervical e de nivelamento incisal. Tá certo? Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que eu tenha ajudado, que isso seja uma dica interessante, que vocês utilizem essa dica nos pacientes de vocês. Quem gostou, não esquece de clicar o joinha aí pra dar um like, compartilhar esse vídeo, ativar as notificações aí no sininho. E se você ainda não assinou o nosso canal, por favor, assina, ok? Convide seus amigos também pra assinar. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo de colagem, ok? Até a próxima! Tchau!